Olá, hoje é sexta-feira, dia 15 de janeiro, chegamos aí quase já ao final de semana e temos muitas coisas para conversar hoje aqui no Diário do Rocio. Primeira coisa, quero lembrar que hoje é dia 15 e como nós havíamos prometido, todo dia 15 de todos os meses nós teremos uma programação especial aqui no santuário. Portanto, hoje, seis da manhã, missa, o nono dia dessa novena e missa dedicada a Nossa Senhora do Rocio. Hoje encerramos a primeira série de novenas que tinha como intenção especial com Nossa Senhora pedir as graças de um feliz ano novo. Então, temos novena às seis da manhã com a missa, às três da tarde temos novena e às sete da noite temos também missa e novena. Só que hoje, por ser o dia 15, nós vamos ter aqui um dia inteiro de oração. Nós vamos ter de hora em hora a recitação do terço na igreja. Se você quiser passar por aqui, em todos os horários fechados, você pode vir. Sete da manhã, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, tem novena, dezesseis, dezessete, dezoito e dezenove tem missa e novena. O dia inteiro estaremos aqui, vai ter alguém rezando aqui no santuário o dia inteiro, porque é dia de Nossa Senhora do Rocio, né? 15. Então, a gente vai fazer isso. Também quero lembrar que hoje já é o segundo dia do tríduo em preparação para os votos, a profissão religiosa dos novícios redentoristas, que vai acontecer no próximo domingo, na missa das onze da manhã, que vai ser transmitido também aqui pelo Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Então, eu convido você para participar dessa celebração muito bonita, de consagração de quatro jovens como missionários redentoristas, né? O Caio, o Lili, o Mateus e o Cleiton, na missa das onze horas do próximo domingo. Hoje à noite, às dezenove horas, tem a missa do segundo dia do tríduo de preparação e eu convido você para participar. Falando também das nossas redes sociais, se você não nos segue ainda no Facebook, no Instagram e não se cadastrou aí no nosso canal do YouTube, se inscreva. Vai lá agora, depois do programa, já vai lá, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que todas as vezes que você receber uma notificação é porque aqui já vai começar a apresentação de algum programa. Quarto ponto que quero falar com você, a campanha Filhos da Senhora do Rocio. Se você ainda não faz parte dessa campanha, eu peço a sua colaboração, faça parte, mande uma mensagem para nós aí nesse número que aparece no seu televisor, no seu celular e a gente vai entrar em contato com você. Ah, padre, eu já estou cadastrado. Então, mande alguém, indique alguém que você conhece, a sua família, um amigo, explique como é bom fazer parte da campanha que mantém o Diário do Rocio. Vivo, né? Chegando até você todos os dias. Também quero lembrar que a missa de domingo, todo domingo, a missa das nove horas é transmitida para o mundo inteiro, porque pela internet a gente chega em todos os lugares. Então, todo domingo, às nove da manhã, horário aqui do Paraná, a gente está ao vivo transmitindo a Santa Missa, aqui direto do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, que fica aqui em Paranaguá. Olha só, hoje o Evangelho, ainda continua do livro de São Marcos, fala de uma história muito bonita. Jesus estava num lugar, numa casa pequena, eu imagino, porque a casa estava cheia de gente, tinha muita gente. E veio um grupo trazendo um paralítico, uma cama, e eles queriam apresentar esse paralítico para Jesus, para que ele pudesse curar. Só que não tinha como entrar na casa. E eles tiveram uma saída muito inteligente. Eles subiram no teto da casa, tiraram as telhas do teto, e entraram o paralítico por lá. Imagine o trabalho disso. E o paralítico, pelo telhado, foi lá onde estava Jesus. Quando Jesus viu aquilo, ele ficou tão impressionado, e ele falou assim, a sua fé te salvou. Mas o Evangelho diz que Jesus ficou impressionado, não exatamente pelo paralítico. Claro, ele ficou também tocado e ele curou o paralítico. Mas ele ficou impressionado pela fé daqueles homens que levaram o paralítico. Veja só, aquilo que eles fizeram não foi para eles, foi por um amigo deles. Então, quando a gente reza por alguém, por um amigo, por alguém da família, Jesus se impressiona com a nossa fé. Ele curou o paralítico pela fé daqueles que levaram o paralítico. Então, hoje não esqueçam, hoje é sexta-feira, é dia de rezar, é dia da misericórdia, é dia especial. Reze por alguém, Pelo tamanho da sua fé, Jesus vai ficar tão impressionado, que vai curar a pessoa, ou vai conceder a ela, a graça que você pediu para ela. Então, é interessante a gente perceber, como que esses dados do Evangelho, eles são interessantes. Jesus ficou impressionado, com a fé daqueles homens, e por isso ele curou, aquele homem que havia sido levado por eles. Vamos, então, lembrar que a intercessão, quando a gente reza pelos outros, tem uma força muito grande, diante do coração de Jesus. Vamos pedir, também, nesse momento, a bênção da água, dos objetos de devoção. Então, eu peço para você, vamos fazer juntos esse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoa essa água que vamos usar, para pedir o perdão de nossos pecados, e alcançar a proteção contra toda a doença. Concedeu a Deus, que por vossa misericórdia, jorrem sempre para nós, as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós, com o coração puro, e ficarmos livres, de todo o perigo do corpo, e da alma, por Cristo nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Água benta em casa, a bênção de Deus perto de você. Aproveite isso, e viva um dia muito especial. Agora, é final de semana, a gente não vai se encontrar aqui pelo diário, mas a gente se encontra na próxima segunda-feira, no diário, mas domingo, então, lembrando que nós temos a missa das nove transmitida, e a missa das onze, que é da profissão religiosa, também transmitida. E hoje, lembrando que o santuário estará aberto o dia todo, em oração. É dia quinze, é dia dedicado à Nossa Senhora do Rossum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, um ótimo final de semana, alegria, fique com Deus, e até amanhã, ou até depois de amanhã, até segunda-feira, se Deus quiser.